E aí rapaziada, hoje nós vai jogar um jogo de terror que é boladão, o grande eu tô quase me encargando nas calças, sério, eu sou muito mole pra jogar essas merda, desses jogos de terror, então bora lá ver como é essa bagaça. E aí rapaziada, hoje nós vai jogar um jogo de terror que é boladão, o grande eu tô quase me encargando nas calças, sério, eu sou muito mole pra jogar essas merda, desses jogos de terror, então bora lá ver como é essa bagaça. Enquanto tá entrando na partida deixa o like e inscreva-se no canal, beleza? Então bora lá. Onde é que eu tô? Onde é que eu tô? Nesse canto tão deserto, se quer alguém querer me prejudicar, querer me matar, sem saber onde é que eu estou, será que eu estou na lagoinha, será que eu estou em algum campo deserto por aí, pelo Mata Galo? Fala meu Deus, quem foi que, fala o que aconteceu, eu estou, eu estou sem saber onde é que eu estou. Caramba, puta! Para com essa porra aí, meu irmão! Caramba! 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 Ta peste a véia a mim deu uma paulada na cabeça. Vamos tentar de novo escapar dessa véia. Eu tô vendo esse armário voa entrar pra dentro. Bora fechar logo essa bagaça. Eita peste a véia tá vindo. Eu acho que ela não me enviou. Filha da mãe, por que tanta violência? Tamo tentando fugir dessa véia de novo. Eu vou sair correndo igual doido. Olha aqui, tá indo, tá indo, meu Deus do céu. Putz, putz, estou lascado. Estou lascado, lascadinho, rapaz. Eu não sei o que que eu vou fazer. Que inferno, cara. Tá me dando raiva esse negócio, que bicho. Véia desgraçada parece que tá usando o hack. Paula, você tá fudido, meu parceiro. Brincou com a pessoa errada. Para de Claudio! Tem uma batida ali. Eita porra. O vídeo é só essa bosta mesmo. Deixa o like. Inscreva-se no canal. Falou pra vocês que tenha um mal dia ou foi mal. Errei que tenha um bom dia.